Música Estamos no IARGS acompanhando a palestra e o lançamento do livro do Dr. Sérgio Afonso Mânica, diretor, presidente da Copinórie e tabelhão titular do 5º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Um prazer estar aqui para acompanhar este encontro, não é, que é intitulado, né, que é temas jurídicos atuais que é realizado semanalmente aqui no IARGS. E hoje tem como palestrante o senhor. Prazer recebê-lo. Prazer em poder conversar com você e com os telespectadores. Eu quero agradecer a doutora Sulanita Cabral, presidente ou presidenta, né, do IARGS, que através da diretora cultural, que é a Maria Isabel Beck, me ofereceu essa oportunidade convidando-me para vir aqui e fazer uma palestra sobre um campo específico do direito notarial, que é um dos atos notariais, que é chamada ata notarial, com a finalidade, naturalmente, de esclarecer o quanto é importante este documento para a prova judicial. Dr. Mânica, a ata notarial, qual o alcance dela dentro do novo Código de Processo Civil? É, houve um acréscimo, né, no novo Código de Processo Civil, que tornou obrigatória a ata notarial para o uso do capião administrativo, que é processado perante os registros de imóveis, os cartórios de registro de imóveis. Então, a função do tabelhão nisto é determinar com clareza a posse daquele que alega ter o direito ao uso do capião, que é exatamente o substrato necessário para que atinja o seu objetivo a posse continuada por um período de tempo determinado pelo Código, seja ela de boa fé ou má fé. Pois o título da sua palestra é A Prova da Ata Notarial, não é? E o seu livro, que está sendo lançado aqui também, porque o primeiro lançamento foi na Assembleia Legislativa, é sobre o direito notarial, não é? Que aborda a organização do notariado, conceito e definição dos atos notariais. É, o livro, na realidade, é um pouco mais para a ciência notarial, né? Porque no Brasil nós ainda não temos esta cadeira no nível acadêmico das universidades. Lamentavelmente, não é? É, então procurei fazer algo que iniciasse um processo de capitalização, de concentração, de conhecimento sobre o direito notarial, colocando, sob o aspecto científico, porque o direito notarial tem condições e tem a possibilidade de ser uma matéria autônoma do direito e, consequentemente, ser uma cadeira dentro das nossas universidades. Para isso, você sabe que toda ciência, para se tornar autônoma, ela tem que ter, naturalmente, um conceito determinado de sua atividade, seu campo de atuação, um objeto científico determinado, aonde se foca o estudo sobre aquela matéria do direito, né? E, consequentemente, a sua legalização e sua introdução como um campo do direito específico para o conhecimento do direito, né? Então, esse livro é encaminhado aos acadêmicos do direito e a todos os operadores do direito. É, ele foi feito para todos, para notários, registradores. Leigos também. Leigos, advogados, professores, alunos. O objetivo é dar um pouco da minha experiência, um pouco do meu... Vasta a experiência? É, do conhecimento que eu pude adquirir, apesar da sua limitação, mas que eu pude adquirir ao longo da minha vida profissional. Ok. Estudante e prático. Sim. Na atividade. Prazer muito grande reencontrá-lo. Um excelente evento aqui, que é esta palestra, né? Que o senhor irá realizar. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado. E estejam com Deus todos os nossos telepricadores, que o Brasil precisa de muita fé. Amém. Doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, também está aqui prestigiando a palestra do doutor Sérgio Afonso Mânica, com a sessão de autógrafos do livro dele, Direito Notarial. Que palestra maravilhosa. E agora a sessão de autógrafos correndo solta aqui. Exatamente. É uma satisfação receber o doutor Sérgio Mânica, hoje aqui no nosso Instituto, dentro do nosso evento, Temas Jurídicos Atuais, que é coordenado pela doutora Maria Isabel Beck. Foi muito interessante a palestra sobre ata notarial. Inclusive, nos mostrou a importância e o alcance da ata notarial aqui no Direito Brasileiro. E agora nós estamos aqui, ele está fazendo, realizando autógrafos, desse livro importantíssimo também, que é sobre ata notarial. Então, é uma alegria que o Instituto continue recebendo pessoas destacadas, conhecedores no campo jurídico, como o doutor Sérgio Mânica. Dentro do encontro, não é? Que é intitulado Temas Jurídicos Atuais. Temas Jurídicos. Nós temos vários eventos aqui no Instituto. Eu não vou perder a oportunidade de fazer a nossa, falar na nossa famosa reunião almoço. Vocês sempre estão presentes. No nosso próximo almoço, no dia 9 de junho, nós vamos ter o doutor Fábio Bento Alves, que é o procurador da República da Quarta, o chefe da Procuradoria da República da Quarta Região, que vai falar sobre o Ministério Público Federal e a função eleitoral. Isso é muito importante, porque possivelmente ele vai abordar o problema das campanhas, do financiamento das campanhas, quais são as novas regras. Então, eu acho que este tema é um tema atual, importantíssimo, e que naturalmente todos os candidatos a cargos eletivos vão ter interesse em assistir. Sem dúvida. E advogados também, né? Porque nós precisamos estar atualizados. Também continuamos, temos um curso também sobre direito eleitoral, na semana que vem aqui no Instituto. A doutora Lúcia Copic está coordenando e vai ter figuras destacadíssimas, os maiores especialistas em direito eleitoral. E continuando também com aquele nosso programa de Direito e Família, que nós, todas as terças-feiras, é um evento aberto ao público. E tem tido muito bons os eventos de Direito e Família. Ainda vamos ter o novo CPC e a prisão dos avós, que vai ser a doutora Maria Aracinha. Uma coisa, uma novidade muito grande. E também a doutora Melissa Telles, a responsabilidade em proteger os filhos do abandono afetivo e material à luz do Código de Processo Civil. Realmente, o Código de Processo Civil trouxe muitas inovações. E aqui no Instituto, em várias áreas, nós estamos tentando estudar mais um pouco sobre esse Código. Por quê? A missão do IARGS é propagar conhecimento cultural aos operadores do direito, não é, doutora Solamir? Exatamente. Esse é o nosso objetivo, aliás, que já é o objetivo que o Instituto vem cumprindo há 90 anos. Vamos fazer 90 anos. Estamos congregando gerações. E todos aqui reunimos operadores do direito, estudiosos do direito, que exatamente com esse objetivo. É um... a gente faz isso num trabalho conjunto e com muita alegria, com muita doação. E é um convívio muito agradável e proveitoso para todos. E está sendo desenvolvido, então, no EOS Trabalhos, para os 90 anos do IARGS. É, já estamos tratando, já tem uma comissão tratando do assunto. Vamos homenagear personalidades. Ainda estamos vendo, porque são tantas as pessoas merecedoras, que vai ser difícil a gente conseguir cinco para homenagear. Mas esse é o nosso papel. Parabéns por todo esse trabalho realizado aqui, todos esses eventos, cursos, enfim, a senhora e a sua equipe estão de parabéns. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Está certo. Uma alegria também participar do momento jurídico, Regiane. Obrigada. Vou conversar agora com a coordenadora destes encontros intitulados Temas Jurídicos Atuais, doutora Maria Isabel Freitas Beck. Tudo bem, doutora Maria Isabel? Sempre um sucesso estes encontros hoje, com o doutor Sérgio Afonso Mânica, não é? E também a sessão de autógrafo, o direito notarial do livro dele. Isso. Hoje nós conseguimos juntar o encontro, a palestra, com a sessão de autógrafos. E isso foi uma satisfação muito grande. É um sucesso o livro do doutor Mânica, e é importante, porque esse tema hoje é um tema que está sendo bastante difundido, a questão do direito notarial, a importância que cada vez mais a atividade notarial tem ganhado espaços no direito. Então, esse tema para nós é de grande importância. A ata notarial, que foi o tema específico da palestra, hoje ela está prevista no Código de Processo Civil como um meio de prova importante, especialmente na uso do campeão extrajudicial. Então, o doutor Sérgio Afonso Mânica dispensa comentários, ele é um tabelhão de reconhecimento na cidade. Então, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui como palestrante. Esses encontros acontecem mensalmente, né? E sempre com muito sucesso. Cumprimentos por esta grande iniciativa desses encontros. Muito obrigada. Um abraço. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto